Como eu digo, eu comecei a pensar que eu estou completamente de choque. Agora eu chamo para atender a notícia lamentável aqui, como presidente de Staten, eu comecei a exceder condolência na família do Sr. Willis, naturalmente todos são simpatizantes. É uma coisa que tem política aqui no Roçal, se nós não conhecemos, eu dou outras palavras, não há algo que está no mar que passa, senão não. Nós temos uma comunidade assim de chiquito. Em todo caso, por parte de Staten, nós temos uma dura medida de respeito para um grande líder. O líder mais grande, da fracção mais grande, tem Staten. E uma comunidade que o BIS acaba com o Pamayão. Em todo caso, o Paco Staten, nós temos um bar de bandeira Halestock. E o acontecimento não, Paco é onde eu tenho que tomar lugar. Paco é parte não oficial. São bem mais incondidência do seu coração, da família, do fundo, mas também dos simpatizantes e do povo em geral. A gente tem na dieta aqui. Obrigado, Sr. Franco. Obrigado, Sr. Franco. Obrigado, Sr. Franco. Obrigado, Sr. Franco.